Quando Vivi Eu não me esqueço mais Meu coração, amor, partiu atrás Vivo com os olhos na ladeira Quando vejo uma poeira Pensa logo que é você Vivo de orelha levantada Para o lado da estrada Que atravessa o moçambê Olha, já estou roendo unha Saudade é testemunha Do que agora eu vou dizer Quando na janela me deprussa O meu cantar é o sol Lúcia galapa no maçapê Quando Vivi Cantou Corri pra ver você Atrás da serra O sol tava pra se esconder Quando você Partiu Eu não me esqueço mais Meu coração, amor Partiu atrás Vivo com os olhos na ladeira Quando vejo uma poeira Pensa logo que é você Vivo de orelha levantada Para o lado da estrada Que atravessa o moçambê Olha, já estou roendo unha Saudade é testemunha Do que agora eu vou dizer Quando na janela me deprussa O meu cantar é o sol Lúcia galapa no maçapê Eu vivo com os olhos na ladeira Quando vejo uma poeira Pensa logo que é você Vivo de orelha levantada Para o lado da estrada Que atravessa o moçambê Olha, já estou roendo unha Saudade é testemunha Do que agora eu vou dizer Quando na janela me deprussa O meu cantar é o sol Lúcia galapa no maçapê Lúcia galapa no maçapê